E aí galerinha boa tarde e agora estou no rodoviário de Ipatinga Então, tem aqui um águia branca e um presidente Galerinha, esse carro saiu de Belo Horizonte e está indo para Caratinga Paradiso 1200 Trocadão aí E aí galerinha, chegando o Rio Doce aí Sapucaia Sapucaia 14 horas Deve ter que sair daqui para Sapucaia, né? 14 horas Olha que carro bonito Prefixo 91813 98.813 Significa esse carro Do ano 2018 Está novo Viagem 1050 Lá embaixo um carro do Anivale passando lá Cintura branca Está vindo logo lá E aí galerinha, movimentação Aldoviária de Ipatinga Esse carro Horário de 14 horas Origem Fabriciano Para Sapucaia Esse carro está em trânsito Aquele ali BH Caratinga Saritura Saritura Aqui é mato, hein? Saritura Aqui é mato Saritura O viagem 1050 Está partindo, hein? Saiu às 14 horas Fabriciano Está indo para Sapucaia Sapucaia Deve ser Rio de Janeiro É isso aí, ó Sapucaia te espera Galera O presidente está indo embora Prefixo 3660 Esse carro Solte Caratinga Está indo para BH Capital do Estado Tem outro aí Parado também Com saída É isso aí Vamos com Deus Vai com Deus, irmão Urbano Urbano da Saritura Prefixo 3340 Lá embaixo Está vindo o Rio Doce Então, galerinha Aqui é carro Do Rio Doce Fabriciano Caratinga Via Vaz de Alegre E entre Folhas Prefixo 4159 Agora está saindo um lopes Esse lopes Não dá para identificar nada ali Fui certo Chegou de algum lugar aí Buscarzão Velho de Guerra E aí, irmão Um abraço aí, ó Elbus 340 Cadê o prefixo do carro? Prefixo 560 Vai com Deus Galerinha Mais um presidente Chegando aí, ó Saritura Ex-presidente Está aí De Patiga Para Belo Horizonte Torado de 1445 G6 Velho de Guerra Mais um carro aí Saindo da rodoviária Chegando de Patiga, hein Mais um presidente De Patiga A ideal é 770 Falou Alessandro, vai com Deus irmão 3720 é o prefixo do presidente O prefixo da linha é centro e o prefixo do carro é 3930 Prefixo 401, centro Salitou, salitou Galerinha, de olho naquele G6 ali, prefixo 3640 Gravar a saída dele aqui Vamos embora para Baladares, que a minha terra está longe, eu estou cantando Falou galera, só não aguarde aí Mais um Univali aí, prefixo U220 U0220, Torino aí Galera, o presidente vai sair, hein Horário de 12h45, de Ipatinga para BH, capital do estado Paradiso 1200 G6 É isso aí, vai com Deus BH te espera Aí galerinha, aqui cheio de rodoviária de Ipatinga Viação Presidente Sonitur São Rocha, Dois Irmãos, Águia Branca, Mil1 Lopes Unile Turim Viação Rio Doce Águia Branca Águia Branca Águia Branca Caixara Conte isso Conte isso Entre os principais destinos da contínua está eu, Guarapari, Vitória e a minha governador Valadares Falou galera, é isso aí, um abraço Busologia, Ciência da Emoção Wilton Roberto Buz E você, tchau, tchau Tchau Esse aí é o Turim, faz Ipatinga, ouro branco Olha irmão, um abraço aí Olha irmão, um abraço aí